A Prefeitura acaba de criar uma nova secretaria com o objetivo de desenvolver a economia do município e a equipe do Empresas e Gente de Sucesso foi conferir. Acompanhe! O empresário Nassu Ege, que até dezembro de 2009 era presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Teresópolis, foi nomeado Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. A secretaria recém-criada contou com o apoio de todas as entidades ligadas ao empresariado local e a própria indicação de Nassu foi uma sugestão dos segmentos representativos do município. Hoje nós temos um momento muito bom para a Teresópolis, que é a afinidade que as entidades empresariais têm em estar falando a mesma língua. Então todas as ações que dizem respeito a melhorias para a cidade, a tudo que possa beneficiar o nosso município, nós procuramos fazer juntos. Então nós conseguimos com isso juntar uma força de peso que a gente consegue influenciar às vezes em alguns setores que precisam ser acionados do que às vezes a pessoa chegar sozinha, entendeu? Então é uma união muito grande. E a Prefeitura Municipal entendeu isso e também nos dá esse respaldo. Segundo o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, que é formado em Economia, Administração de Empresas e Análise de Sistemas, é a primeira vez que os empresários de Teresópolis são prestigiados com um canal de diálogo tão aberto com a Prefeitura. Essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ser a secretaria que vai cuidar, como o próprio nome já diz, do desenvolvimento da cidade. Ou seja, incrementar ações que visam o crescimento econômico da cidade. Ou seja, geração de emprego, formação de mão de obra, melhora da qualidade de vida. Pegar essa turma toda que a gente sabe que em Teresópolis hoje está sem trabalho, criar oportunidades para que elas possam ter colocação. Enfim, tudo que for ligado ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, é o que a nossa Secretaria vai cuidar. De acordo com o Nassu, as reivindicações feitas pelos comerciantes têm sido ouvidas pelo atual governo e os segmentos representativos são convidados a trocar opiniões e decidir juntos o que é melhor para o município. Nesse cenário, a nova Secretaria, segundo o Nassu, vai ajudar a estreitar essa relação. A programação social já tem a secretaria específica, o turismo já tem a secretaria específica. Então, além do desenvolvimento da cidade, nós vamos focar bastante nessa área de emprego. Para Henrique Carregal, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, a ACIAT, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dará força também para as indústrias, mantendo a agricultura e o comércio sempre juntos. Eu vejo com muita alegria, porque o Nassu, representante nosso, representante do comércio dentro da secretaria, ele entende as demandas, as necessidades que toda a situação da cidade, no que tange a economia, precisa. Eu tenho certeza que ele vai fazer um grande projeto. Ainda de acordo com o presidente da ACIAT, a entrada de Nassu acontece num momento de grande união entre as entidades que representam os diferentes segmentos da economia de Teresópolis. Segundo Henrique Carregal, SimComércio, CDL, ACIAT e Firjan estão mais unidas do que nunca, criando parcerias importantes e gerando força para a economia local. No momento de posse do Nassu, ficou muito evidente que as instituições tinham que se comprometer em colaborar. Porque, na verdade, como a Secretaria Nova está se estruturando, ainda não tem o organograma completo, a Associação Comercial, o SimComércio, o pessoal da Firjan, nós juntos, junto com a Câmara de Diretores e Logísticos também, vamos sempre nos reunir para poder conversar com o Nassu, estabelecer metas, colaborar no que for necessário. Um dos maiores desafios da nova secretaria é tocar o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Teresópolis, o PMDE. O plano prevê o estabelecimento de metas e diretrizes através de uma estratégia de execução que deverá ser definida em conjunto entre prefeitura e entidades empresariais. Outra proposta já determinada ao novo secretário pelo prefeito Jorge Mário é estar em constante sintonia com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Nós vamos procurar fazer ações mais objetivas, ou seja, vamos procurar diretamente empresários que queiram investir, que atualmente não pensam em Teresópolis como opção, mas nós vamos procurar todos os canais que esses empresários possam vir a Teresópolis e montar sua empresa aqui, seja uma indústria, seja uma empresa de serviço, enfim, qualquer coisa que possa trazer divisas para cá, para a nossa cidade e emprego para a população, que é a maior preocupação nossa hoje em dia. Segundo o novo secretário, através da análise das vocações do município, será possível desenvolver ações coordenadas que darão resultados positivos, tendo como base o ano de 2020. Essa análise deverá levar em consideração a lei orgânica e o plano diretor do município. O PMDE deverá ser o Manual de Operação do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Longo Prazo, que após definido e aprovado, será monitorado pela sociedade civil organizada e não deverá sofrer interrupções em função da alternância político-administrativa no município. É o chamado Projeto Teresópolis 2020, outra grande responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nós vamos procurar, junto com consultores de primeira linha, que já até entramos em contato ontem com o pessoal do SEBRAE, que vai nos ajudar nisso, o SEBRAE, eles têm dentro do seu quadro pessoas altamente capazes, que se fôssemos contratados, seria muito caro. Então, tivemos ontem uma reunião com a Prefeitura, com o SEBRAE e a nossa Secretaria, a Associação Comercial, a Secretaria de Turismo, todas as pessoas que diretamente estão envolvidas nesse assunto. E solicitamos a eles, e já está confirmado, que eles vão nos ceder essas pessoas, para que eles, com o conhecimento técnico e com toda a formação profissional de alta qualidade que eles têm, nos orientar a desenvolver esse projeto, para que Teresópolis tenha um planejamento de futuro, para que até outras administrações sigam essa linha de crescimento. Outro projeto importante da nova Secretaria é o Teredados. A ideia é organizar a coleta, análise e processamento de dados estatísticos do município, que servirão como base para o PMDE. Hoje, qualquer empresário que chegar em Teresópolis, quiser saber informações econômicas da cidade, qual PIB, quantos estabelecimentos comerciais temos, quantas indústrias temos, qual é o percentual empregado, qual é o percentual desempregado, nós não temos umas informações muito exatas para passar para quem quer investir, porque a pessoa também que quer investir, ele quer ter informações do local que ele quer investir. Então, nós vamos criar a Teredados, justamente para ter um mapeamento da cidade com todas as informações que as pessoas que queiram investir possam ter. O novo secretário anunciou também a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. O objetivo é dar apoio a projetos das micro e pequenas empresas e incentivar a geração de empregos e distribuição de renda, além de fazer um mapeamento de áreas e oportunidades de negócios a serem apresentados de forma organizada a potenciais investidores. Para a Nassu, o importante é aproveitar o momento de crescimento da economia, que já é esperado para 2010, não só no Brasil, como em todo o mundo. Pelas notícias internacionais que a gente tem acompanhado nos noticiários, existe um otimismo muito grande. E com certeza isso vai ser refletido aqui na cidade. E agregando a esse otimismo a vontade que hoje temos de fazer acontecer as coisas, eu acho que a expectativa é muito boa. Em instantes, a duplicação do trecho da Serra da Estrada Rio-Teresópolis é um dos temas da entrevista exclusiva do deputado estadual Newton Salomão na coluna Frente a Frente. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto